Olá pessoal, agora pode ser tarde para nós, foi avisado, foi alertado, o Brasil estava caminhando tão bem, prosseguindo, aumento do salário até agora, ah, porque o Bolsonaro fez agora? Claro pessoal, agora que deu uma baixada na poeira, e olha a pandemia que veio, veio guerra, né, mas o pessoal teve o auxílio, o emprego estava crescendo bastante, as coisas estavam melhorando, baixando os preços, e o povo vai lá e bota o Lula na presidência, saiu da cadeia e botou na presidência, olha já quem está vindo já para o Brasil, olha só os nomes dos ministérios já que vai se expor, pessoal a gente fizer uma grande burrice, uma grande tolice, o pessoal vai chorar, vai se lamentar ainda, pela desgraça que fez, né, pela ruína que fez, né, pessoal só vocês vão ver só as notícias aí nos próximos meses que vai acontecer no nosso Brasil, cara, o Brasil parece que gosta de ser roubado, né, desde o começo já, parece que o Brasil gosta de ser detonado, né, o Brasil gosta de humilhação, gosta de miséria, né, cara, puxa vida pessoal, olha, o PT teve tantos anos do poder só roubando, destruindo aí a nação, né, e agora, dão de bandeja, o cara sai da cadeia, assume o palácio, pessoal, vocês erraram muito, erraram muito, erraram muito, erraram muito, vocês, olha, nós vamos se dar mal, né, porque a gente vai sofrer junto também, né, vamos se dar mal pelas consequências, né, a escolha, né, emocional ali, os artistas sendo aquele elizinho, né, mas eles têm dinheiro para sair do país, fugir, passar suas sérias longe do país, e nós que somos pobres só estamos ferrados, entendeu, a verdade é essa, infelizmente erraram, erraram, erraram pelas más escolhas e as consequências virão, não tem como fugir dela pessoal.